Música Eles estão por todo lado, mas não passam de mais um figurante na paisagem urbana. Com facilidade de se comprar um celular, os orelhões estão cada vez mais esquecidos. Eles são coloridos para chamar atenção e estão em diversos pontos da cidade, mas os orelhões estão sendo esquecidos e até mesmo substituídos. O uso do aparelho celular tem contribuído para o esquecimento do orelhão. O uso do aparelho celular tem contribuído para o esquecimento do orelhão. Pessoal, higiênico e prático, o celular caiu no preferência popular e é usado em larga escala. O celular é mais fácil para a gente, porque esses orelhão estão dando problemas, não estão funcionando, tem que usar o celular mesmo. Eu acho que a facilidade hoje de ter o celular, que acho que no Brasil todo mundo hoje tem um celular, e o orelhão normalmente está desgastado, ele está com defeito, e você não encontra o cartão de celular, entendeu? Hoje em dia as operadoras não fazem nem propaganda mais de cartão. A falta de usuários pode deixar os dias contados para os orelhões. De acordo com dados da operadora que administra os orelhões, a queda no uso é vertiginosa. O minuto falado nos simpáticos aparelhos caiu de R$ 955 milhões em 2006 para R$ 360 milhões em 2009. Junto, caiu a receita da operadora, de R$ 346 milhões no primeiro trimestre de 2008 para R$ 86 milhões no terceiro trimestre de 2011. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, o Sudeste é a região do país com o maior número de telefones públicos, cerca de R$ 387 mil. Em Muriaé, ainda segundo dados do órgão regulador, são 683 orelhões. Os pontos de venda de cartões telefônicos estão sentindo a falta do interesse da população. Nesta banca de jornais, não há cartões à venda, mas uma remessa está para chegar. Caiu muitas vendas do cartão, uns 80%. Principalmente porque os orelhões não estão funcionando mais, né? Pararam de funcionar. Poucos são que funcionam.